Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Continuando nossa produção de conteúdo aqui no sábado, né? Nossa entrega de conteúdo pra vocês, porque amanhã tem um jogo muito importante. Eu confesso que eu tô nervoso, tá? Confesso que eu tô nervoso pra essa semana como um todo, porque eu considero dois grandes jogos de campeonato brasileiro. O fato de ser uma competição de pontos corridos, você não tem aquele frio da barriga no mata-mata, mas quando você tá na parte de cima da tabela, quando você tá entre os primeiros colocados, a última coisa que você quer é sair dessa posição, que é passar as 38 rodadas por ali, porque vai que em algum momento você assume a liderança e não larga, né? E eu tenho convicção, se o Atlético ganhar de Flamengo e se o Atlético também ganhar do Botafogo no meio da semana, a liderança vai ser uma realidade. Então, eu trouxe essa perspectiva pra vocês desde o começo do campeonato, né? Pode ser uma temporada um pouco diferente pro Atlético, no seguinte aspecto. Pode ser uma temporada um pouco diferente em relação ao foco da temporada do Atlético, porque nas últimas temporadas a gente viu o Atlético, na maioria das vezes, se dedicar e focar mais nas Copas do que no campeonato de pontos corridos, que é o campeonato brasileiro, né? Mas eu já trouxe esse questionamento aqui pra vocês mais uma vez. E se essa temporada for o inverso? E se essa temporada a gente tiver o campeonato brasileiro como a grande prioridade do Atlético e a competição, que naturalmente o Atlético vai crescendo, vai se estabelecendo e vai vendo que, pô, é por ali que a temporada tem que ser desenvolvida? Não é impossível. Mas pra isso, assim como nas Copas, você precisa ganhar os jogos grandes. Assim como nas Copas, você precisa ganhar os principais confrontos. E ninguém tem dúvida. Pela realidade do Atlético, pela realidade do Flamengo, pela realidade da tabela, Atlético-Flamengo é sim um dos grandes jogos do campeonato. E naturalmente, quem ganhar sai com muita moral, quem ganhar sai com muito ânimo pra sequência da competição. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, lembrando que todas, todas, todas as odds de Atlético e Flamengo vão estar lá na KTO. Use o código 3 pontos pra ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Vamos começar a falar sobre as mudanças que eu acredito que vêm pro time. A gente naturalmente vai apurar, se vai ter alguma mudança tática, se vai ter alguma mudança um pouco mais aprofundada na equipe, mas pelo que eu conversei com algumas pessoas, primeira mudança, na maneira do Atlético jogar em relação a um time que entrou em campo contra o Criciúma. O time que entrou em campo contra o Criciúma era um Atlético querendo ficar mais com a bola, ter um jogo mais posicional, ocupar mais o campo do adversário. Esse Atlético contra o Flamengo, não. Até porque é aquilo que a gente fala, quando você joga contra o Criciúma, é um jogo completamente diferente do confronto contra o Flamengo. Então, a gente deve ter um Atlético baixando o bloco, um Atlético mais reativo, com as linhas baixas e tentando sair o mais rápido possível. Então, a intenção do jogo vai ser outra. Ah, Thiago, é bom ou não é? Eu acho que o Atlético teve mais êxito jogando nesse modelo de transição do que jogando em um jogo mais posicional. Até no jogo contra o Criciúma. Se você comparar o primeiro tempo e o segundo tempo, o Atlético se sentiu muito mais confortável em momentos de transição. É um jogo mais simples. É um jogo para um time que o lado coletivo ainda não está tão apurado. É um jogo mais simples de você desenvolver. É um jogo mais simples de você executar. Sabe? Então, a primeira grande mudança é essa. E acho que é uma mudança que fala muito sobre a identidade desse time. Eu sinto que esse Atlético é um time que tem uma identidade muito reativa. Uma identidade muito de transição. Sabe? E até os jogadores mais posicionais... Eu nem vou falar esse Atlético, mas o trabalho do Kuka e até os jogadores mais posicionais de alguma maneira vão ter que se adaptar, de alguma maneira vão ter que se encaixar nesse jogo mais reativo. Porque é muito característico do Kuka. Até nos principais trabalhos onde ele tinha times realmente mais fortes, times milionários, ele optava por esse modelo de jogo. Então, o primeiro ponto é esse. Segunda mudança. Lateral direita. A gente pode ter a saída do Leonardo Godoy que não vem fazendo boas partidas para a entrada do Madson. Ah, Tiago, você aprova ou não? Não aprovo. E não que o Godoy venha sendo um fenômeno. Não que o Godoy venha sendo o melhor lateral do século. Não que o Godoy venha sendo um espetáculo. Não, vem jogando mal. É bem decepcionante até aqui o que o Leonardo Godoy vem entregando com a camisa do Atlético. Mas o Madson é um lateral, na minha visão, inferior. Um lateral que pode comprometer mais, um lateral que, assim, te dá menos diálogo, a bola bate nele, o jogo é mais travado, tem mais erros técnicos. Mas o Madson que tem uma jogada muito eficiente, que é a bola alçada no segundo pau para o Madson cabecear para dentro. O Madson tem essa jogada mecanizada de maneira quase que automática, que faz com que a presença dele tenha valor só pelo fato dessa jogada acontecer. tenha valor só pelo fato dessa jogada ela sair ali do papel. Então, é um sentimento que o Madson pode assumir essa vaga e vai ser uma jogada muito forçada, né? Porque se tu para para pensar, o Flamengo, até onde eu sei, pelo menos no último jogo, jogou com o lateral esquerdo improvisado, que foi o Léo Pereira. Então, não é aquele cara com cacoete, com movimento corporal, pode ser uma boa para o Atlético. A gente deve ter uma mudança no meio campo, a saída do Bruno Zappelli e o meio campo com o Eric e com o Fernandinho e com o Christian. Christian não fazendo uma posição lateral, fazendo uma função mais central. Eu tenho um OBS, eu não gosto tanto do Christian como meia de chegada. Se a gente for para jogar com o Fernandinho, o Christian e o Eric, eu prefiro que o Fernandinho seja o jogador mais protagonista. Que o Fernandinho seja esse, entre os três meios campistas, entre os três médios, o mais construtor. Que a bola passe mais por ele. Naturalmente, o Christian vai tocar na bola, é um jogador dinâmico, é um jogador participativo, mas não pode adiantar tanto. O Christian não é meio atacante. O Christian é muito mais um jogador de terceiro homem de meio campo ali. um jogador que está entre o volante e o meia. Sabe? Então, eu tomaria muito cuidado com essa alteração, mas entendo, o Zappelli é um jogador muito mais posicional, o Christian é um jogador melhor nas transições. Eu não abriria mão do Zappelli, tá? Eu acho que para um jogo que você vai pegar uma defesa muito certinha, para um jogo que você vai pegar um time muito estabilizado como o Flamengo, você precisa do jogador mais criativo do campeonato. Isso não é uma invenção da minha cabeça. Vocês podem procurar as estatísticas. nenhum jogador tem mais possibilidade de dar assistência que o Bruno Zappelli. E para terminar, a última substituição, e uma substituição que eu acredito que seja muito necessária, é a entrada do Thomas Coelho, né? O Thomas Coelho, que acabou o seu jejum de gols no meio de semana contra o Chris Ciuma, ele tem um ponto que é muito interessante, que é esse jogador de válvula de cap. É esse jogador de um contra um, é esse jogador que vai viabilizar o jogo de transição. Se o Atlético quer optar por esse modelo de jogo, muito passa por um Coelho eficiente, muito passa por um Coelho entregando um grande jogo como entrou muito bem contra o Chris Ciuma. Seja indo para um contra um, buscar essa jogada de fundo para tentar encontrar o Mastriani, tentar encontrar um Christian pisando na área, um Eric pisando na área, ou seja, trazendo para dentro para buscar a finalização. Acho que é um tipo de jogo que você tem que ter coragem, acho que é um tipo de jogo que você tem que arriscar. Então vejo um Atlético muito mais reativo e vejo um Atlético indo com o Léo Link, Maddison, Kaique Rocha, Thiago Heleno e também o Lucas Esquivel no meio do campo Eric Fernandinho e Christian, Nicão, Coelho e também na frente, acho que assumiu a vaga de vez o Gonzalo, mas estranho. Qualquer alteração a gente vai falando, mas a princípio vai ser isso. Lembrando, Atlético deve jogar mais num bloco baixo, Thiago Heleno tende a crescer, Thiago Heleno não é um zagueiro de perseguições longas, se sente muito mais confortável a partir do momento que está ali pronto para dar bote, para chutar a bola para longe, para tirar a bola da zona de perigo e outro ponto muito interessante é que o Nicão vai ser muito importante nessa bola longa, não deixar o Flamengo pressionar, o Flamengo é um time que tenta pressionar, tenta sufocar, então o Nicão vai ser muito importante nesse cenário e óbvio, o Maestrani assumindo de vez essa vaga no ataque do Atlético. Valeu pessoal, tamo junto, é nóis, forte abraço, tchau, tchau.